Só que aí galera, tem gente que consegue chegar nesse nível de um monte de gente chamar, só que comete o erro de socar tudo que é cliente num dia. Ai meu Deus, postei uma tatuagem foda, deu certo, viralizou, tá todo mundo me chamando, todo mundo me chamando, todo mundo querendo agendar. E aí posta lá 5 tatuagens, posta não né, soca lá na sua agenda, 5 tatuagens na segunda, 5 na terça, 5 na quarta. Aí chega na quinta e na sexta e diz assim, ai eu não tenho cliente pra atender, ai eu não consigo lotar uma agenda. Mas se você vai pegar a agenda da pessoa, ela pegou a segunda, terça, quarta e fez 15 trampo, 15. Mas aí tá chorando as pitangas que nunca lotam agenda. Gente, vocês acham mesmo que vocês vão lotar agenda de 5 clientes por dia, 5 dias por semana? O dia que vocês conseguirem fazer isso, vocês vão querer fugir do estúdio. É muito cliente, muitos dias tatuando. Sabe o que vocês tem que fazer? Se a tatuagem for pequenininha, você bota até 1, 2, 3 por dia. A tatuagem já é maiorzinha? É uma tatuagem por dia, gente. Porque primeira coisa, você consegue focar na qualidade, não fazer correndo. E meu, é, tipo, não vai terminar os clientes do mundo. Você não precisa socar todos num dia só na sua agenda pra dar tempo de atender todo o resto. Os clientes esperam. Eu sou a prova viva que eles esperam. Meus clientes esperavam 3 meses a minha abertura de agenda pra brigar por 60 horários dos próximos 3 meses. Eles tinham 15 minutos pra fazer tudo que tinha que fazer ali. Mandar o e-mail, fazer tudo bonitinho, preencher o seu formulário pra conseguir tentar garantir uma vaga. Eles esperavam, galera. Quando você faz um bom trabalho, o cliente não vai fugir se você faz um bom trabalho. Agora, se ele só vai tatuar com você por causa de preço, ele vai em qualquer outro que faz preço, tá? Mas se você fizer um bom trabalho, ele não vai fugir de você, não. E aí, gente? A galera comete o erro de conseguir os clientes e socar tudo que é cliente no mesmo dia. Se você tem 15 clientes na semana, soca tudo segunda, terça e quarta, é claro que quinta e sexta vai ficar vazio. Você vai chorar as pitangas que a agenda tá vazia. Mas agora, se você tem 5 clientes na semana, divide eles em 4 dias. Vamos dizer que você tem 4 clientes na semana? Faz um segunda, um terça, um quarta e um quinta. Sabe pra quê que você pega a sexta? Pra dar uma tatuagem, porque você tem que seguir dando uma tatuagem por semana pra fazer um portfólio foda. Lembra que eu falei? Uma vez por semana você dá uma tatuagem? É um dos passos anteriores? Então, um dia na semana você guarda pra isso. Você só tem 4 pra lotar. Vai ficar ainda mais fácil lotar a agenda. E por que que é importante você lotar a agenda, tá? Por que que é importante você lotar a agenda? Pra você poder dizer, a minha agenda está lotada. No momento que você fala, a minha agenda está lotada, isso ativa mais aquela coisa da escassez. No momento que você fala, agenda lotada pros seus clientes, eles pensam assim, putz, a próxima vez que ela resolver abrir a agenda eu tenho que correr, porque o negócio lota rápido. Só que é muito feio, galera. Uma coisa que eu não abro mão é ética. Eu não admito mentira, não admito... É, meu, o cara tem que ser profissional, tem que ser ético. Não só na hora de fazer a tatuagem, mas de se comunicar com o seu público. Então, você mentir que a sua agenda está lotada e ela não estar, eu não sou a favor. Eu sou completamente contra. Mas agora você tem como você lotar a sua agenda. E você pode fazer isso distribuindo os clientes, pegando um dia pra dar uma tatuagem. Então, você preenche no seu ritmo. Porque quem decide o ritmo que você vai tatuar é você. Você não precisa lotar a agenda de 5 clientes por dia. Você pode lotar a agenda de um cliente por dia. E por que não? Tá? Então, gente... Cliente, segunda, terça, quarta, quinta. Sexta, você tira pra tatuar. Ou segunda, você tira pra dar uma tatuagem. E assim por diante, tá, galera? Então, dessa forma, você consegue distribuir melhor os clientes. Consegue mais fácil lotar a agenda, porque você não tá socando tudo num dia só. Você tá distribuindo, entendeu? E, gente, você consegue, inclusive, entregar mais qualidade no seu trabalho pra conseguir postar fotos ainda melhores e fazer um conteúdo ainda melhor e atrair a atenção de ainda mais pessoas, tá, galerinha? Então, quando você consegue distribuir mais, você consegue lotar a agenda. E assim que você tiver duas semanas de agenda cheia, você já pode subir um pouquinho o preço. Duas semanas cheias, seu mínimo é R$70, você já pode subir o mínimo pra R$80. Porque você já tem duas semanas de agenda cheia. E, às vezes, duas semanas de agenda cheia, gente, é oito clientes. Porque quatro num dia. Um você vai dar tatuagem. Na outra semana, quatro, um por dia. No quinto dia, você vai dar tatuagem. São duas semanas de agenda cheia. E você tá com a agenda cheia, já pode começar a subir um pouquinho mais. Um pouquinho. Não vai dobrar preço, que aí você vai perder cliente demais. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. O Felipe Rendel colocou lá na comunidade também. Gente, detalhe. O Felipe, ele entrou... Fazia pouquinho tempo. Acho que fazia uns dois, três meses que ele tava lá na comunidade, quando ele postou isso aí lá dentro, tá? Olha essa que rolou hoje. Tô bem feliz que já estou fazendo trabalhos bonitos. Os clientes saem super satisfeitos e já querendo marcar mais. E já estou cobrando muito bem pelas minhas tatus. De verdade, muito obrigada. Esse curso é a comunidade maravilhosa. Ou seja, ele já tava cobrando muito bem. Isso significa que ele começou cobrando menos. E nesse momento, em poucos meses de tatuagem, ele também começou do zero comigo. Ele já tava conseguindo subir relativamente o valor. Mesmo, olha a foto ali. Uma tatuagem pequena. Uma tatuagem delicada. Entendeu? Ele já tava conseguindo cobrar um pouquinho mais, tá, galera? Então, já tava melhorando ali a relação. Já tava conseguindo elevar o custo. Se já tava conseguindo elevar o custo, porque já tava conseguindo lotar um pouquinho a agenda. E assim por diante. Por diante, tá? Tá. 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 Obrigado.